Oi meninas, mais uma sala dos penteados Hoje o penteado ele vai ser super simples Ai, fomei no cabelo Ele vai ser super simples, bem rapidinho de ser feito Eu vou fazer um clássico, sempre, voluminho aqui em cima Porque, assim, antes que me perguntem por que eu sempre faço volume Eu acho que dá uma cara mais despojada e bem mais bonita a qualquer penteado Então, dependendo se for um rabo de cavalo, um coque, uma trança Eu acho bacana estar fazendo o volume aqui em cima, tá? Então vamos começar fazendo isso Ah, não terminei de falar o que é o penteado Voluminho aqui em cima e um rabo de cavalo alto Mas aqui na lateral, todo desfiado Tá bom? Vou começar Desfiando o meu cabelo Gente, que dozinho que dá Acabei de lavar ele, já vou tacar spray Eu gosto de botar spray antes de desfiar e depois Porque eu acho que o desfiado fica mais volumoso Fica mais bacana, sei lá Sempre desfiando o cabelo por trás E botando um pouco de spray Vocês desfiem e controlem o quanto de volume vocês querem, tá? Se você quer algo mais discreto É só não desfiar tanto Derrubei todos os meus grampos no chão, que legal E vou desfiar mais um mexinho Peraí, deixa eu juntar os grampinhos aqui Não tem alguns Vou passar todo esse desfiado pra trás Tá? E vamos dar uma organizadinha nele A gente vem com um pente bem de levinho Tá? Que não vai desmanchar o desfiado É só pra organizar ele Vou prender com um grampinho aqui atrás Só pra o tupete não dar uma caidinha Assim E agora eu vou pegando o cabelo Pra fazer o rabo de cavalo Trago ele assim pro ladinho Depois a gente arruma o tupete, gente Sem preocupações Trazer ele pro lado Tenta pegar todos os fiapinhos Eu tenho o cabelo mais curto aqui atrás Então talvez fique alguma coisa caída Tá? Aqui Agora deixa eu arrumar um pouquinho o tupete Bom, agora a gente vai trabalhar um pouquinho no rabo de cavalo Vou pegar aqui uma mechinha pra fazer um acabamento Tá? Cobrindo a colinha Isso é importante Principalmente se a colinha não for Da cor do seu cabelo Sem contar que sempre fica mais bonito Fica um penteado mais bem acabado Mesmo que ele seja Sim, com uma cara mais despojadinha Ih, não prendi Achei que tinha prendido Mas não prendi Pronto Pronto E agora pra dar uma cara assim mais Bagunçada Pro rabo de cavalo Eu vou desfiar ele Tá? Pegar algumas mechas Vocês podem fazer um babyliss Fazer uns cachos Isso vai dar vontade De vocês Eu como não tenho um babyliss Gente Não estou me entendendo Acho que vou ter que botar mais de um grampinho Pra conseguir tapar essa borrachinha Tá escapando meu cabelo Vou botar mais um Pra garantir Gente Mulher sofre, né? Com esses grampos Espetando o crânio Bom Acho que agora vai parar Vou continuar desfiando aqui O meu cabelo Como eu tinha dito Vocês podem Tá utilizando um babyliss Pra fazer uns cachos Podem deixar ele completamente liso Eu quero um desfiado com cara de bagunçado Com cara de cabelo Que acordou e a gente prendeu Ó Com volume E pra dar um charmezinho E pra dar um charmezinho a mais Mas isso é totalmente opcional Eu vou fazer Uma trancinha Bem pequenininha Aqui no rabo de cavalo Pegar uma mechinha aqui do centro E fazer uma trancinha Tudo, gente Tudo, gente Um charme mesmo Um charmezinho a mais uma trancinha A gente pode dar mais uma desfiadinha no cabelo Pra ficar com cara de bagunçado E ficar com bastante volume Esse nosso rabo De cavalo Tá Finaliza com spray Aqui em cima também E é isso Este é o nosso penteado de hoje Tá Vocês trabalhem com a franja O jeito que vocês quiserem Se vocês tiverem franja Ou prendam mesmo Bota ela pro lado Ou deixa Ela divididinha assim no meio Caidinha pros lados Tá Dê uma conferida como ficou Ó Ele totalmente preso Pro ladinho E é isso aí, gente Espero muito que vocês tenham gostado Vai ter tutorial dessa maquiagem aqui Vou deixar o link dela aqui embaixo Como de costume Esse aí Não deixa a gente estar avaliando Dando positivo aqui embaixo Se inscrevendo aqui em cima no meu canal Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau